E aí papudos, beleza? Está começando mais um Fotografia nos Quadrinhos. Eu sou a Ana Cariani e esse vídeo vai começar em 3, 2, 1. Tá, eu sei, eu demorei muito pra fazer um vídeo novo, mas se serve como desculpa, eu viajei duas vezes aí nos últimos meses e eu tava atolada de coisas pra fazer. Bom, se vocês vão me desculpar ou não, chega de enrolação e vamos falar do quadrinho de hoje. E dessa vez eu escolhi não falar de um quadrinho com uma história específica, eu resolvi falar de uma coletânea. 3, 2, 1 Fast Comics ou 3, 2, 1 Fast Comics. Fale como você preferir. É uma coletânea de contos que foi idealizada pelo Felipe Cagno e foi feita através do Catarse em 2014. Pelo que eu pude perceber, o Felipe está envolvido no roteiro de todas as histórias, mas o restante foi feito por diversos artistas já conhecidos aí do mercado brasileiro de quadrinhos que se você ainda não conhece nenhum, vai ficar conhecendo e é uma excelente oportunidade pra ir atrás do material desses caras. E o objetivo dessa coletânea é o seguinte, 3 páginas, 2 personagens, 1 final surpreendente. Ou seja, cada um dos artistas tinha que seguir essas 3 regras e criar uma história num tema que achasse mais interessante. Ou seja, a gente tem todos os gêneros de histórias aqui dentro. E como eu já disse, o motivo de falar de uma coletânea é que pra você que ainda não lê quadrinhos, é uma excelente porta pra você conhecer gêneros e artistas diferentes e aí, quem sabe você não se apaixona pelos quadrinhos também. Mas vamos lá que eu já demorei muito pra chegar no propósito desse vídeo que é pra falar de fotografia nos quadrinhos. Bom, então eu separei algumas dessas histórias pra poder mostrar pra vocês. E como são histórias curtas, eu não vou dar sinopse e não vou mostrar a última página de nenhuma delas. Por quê? Eu não quero dar spoiler. Eu quero que quando vocês forem ler, vocês aproveitem cada uma dessas histórias sem saber o que vai acontecer. Então, vai ser um resuminho, uma coisinha bem curtinha aí de cada uma delas. E a primeira história que eu vou falar é Meitei, com roteiro de Felipe Cagno, ilustração e arte final de Igui Guara, cores de Ivan Nunes e letras de Felipe Cagno e Davis Omanes. A técnica aqui que eu quero falar que eles utilizaram é uma coisa que pra gente na fotografia é muito comum, que é o desfoque. Pra gente, é normal a gente ter uma lente clara, né, coloca lá a maior abertura e tem um desfoque incrível, que as pessoas até que não conhecem de fotografia tem o costume de perguntar, sua câmera faz aquele efeito do borrado no fundo. Então, na ilustração, nos quadrinhos é uma coisa muito difícil da gente ver. Eu acredito que por dois motivos. Fazer isso manualmente não deve ser fácil. Não deve, sei lá, eu que não sei desenhar, acredito que deve ser um tipo de uma técnica ou alguma coisa muito complicada de se fazer. E fazer isso digitalmente aí no Photoshop, sei lá qual é o aplicativo, o programa que eles usam pra fazer essas ilustrações, dependendo, fica muito grotesco, né, fica feio, fica muito artificial. Digo isso porque eu leio um mangá em que eles usam o desfoque e você percebe que foi um recorte feito e colocaram um blur e ficou borrado, né. Então, aqui eles utilizaram de uma forma bem legal. Eu não sei aqui qual foi a técnica que ele utilizou, mas ficou bacana, ficou legal. Deu a impressão que a gente queria ver, né, que é aí a guerreira, a índia, sei lá o que que ela é, com a flecha e o desfoque na flecha, o foco nela. Ficou bacana, eu curti. Eu gostei muito de ter sido utilizado o desfoque e foi logo na primeira história. Eu fiquei, eu até me espantei, né, eu abri a primeira história na primeira página onde eu tinha um desfoque e eu fiquei bem animada. Falei, bom, eu vou ter que falar desse quadrinho no canal. E agora a próxima história, Uma Aposta Entre Nós. Ideia original de Marcos Botelho, roteiro de Marcos Botelho e Felipe Cagno, ilustração e artefinal de Hilton Santos, cores de Matt Loftus e letras de Felipe Cagno e Davison Mendes. Aqui eu vou querer destacar pra vocês os três primeiros quadros logo onde começa a história. O personagem, ele vem se aproximando, chegando próximo de você, né, próximo da lente, se a gente tá vendo isso realmente como uma fotografia. E o fundo, todos os outros personagens, eles estão intactos. Eles não se mexem. Óbvio que isso deve ser proposital pelo tema da história, que eu não vou falar aqui. E me deu a impressão como se eu estivesse usando uma lente fixa e estivesse esperando o meu principal personagem, o meu principal objeto, chegar próximo da lente. Foi exatamente essa impressão que eu tive. Eu curti bastante. E eu acho que também serve aí como um quadro pra gente analisar fotograficamente falando. E essa história é muito bacana, viu? Próxima história, Flatmates. É original de Fábio Bueno e Felipe Cagno, roteiro de Felipe Cagno, consultoria histórica de Carlos Francisco Moraes, arte e cores de Matias Streb e letras de Felipe Cagno e Davison Mendes. Aqui, o mais legal é que a história varia muito entre tons frios e tons quentes. No geral, ela tem tons frios. E quando o personagem está próximo de uma lamparina, os tons quentes se sobressaem muito. E o mais legal é que esses tons quentes dão uma tridimensionalidade absurda no desenho. É lindo. Pra mim, é a história com a ilustração... A história é muito legal, mas é a ilustração mais bonita, pra mim, da coletânea inteira. Assim, a forma com que ele consegue trabalhar os dois tons de cor, inclusive cenas onde tem o frio e o quente, trabalhado de uma forma bem dividida, é incrível, assim... Eu achei demais. Então, eu acho que também serve aí pra gente ver como que os tons quentes e frios podem influenciar no que a gente quer mostrar aí na foto. E a última história que eu quero falar pra vocês é Solitude. Ideia original de Renato Almeida, roteiro de Renato Almeida e Felipe Cagno, ilustração e arte final de Guilherme Balbi, cores de André Zarath e letras de Felipe Cagno e Davison Mendes. De novo, o que se destaca nessa história é a iluminação. Mas, nesse caso, duas coisas que eles utilizaram. Contraluz e uma luz lateral sensacional. O contraluz, ele é perfeitamente desenhado, né? O quanto que ele vaza, assim, né? Das costas da pessoa pro ombro é perfeito. Eu achei muito legal. E ele usa isso mais de uma vez. E essa luz lateral, que também tem dois casos aqui onde ele utiliza, é, assim, pra mim, uma delas é uma foto perfeita. E eu acho que é uma aula incrível de como se fazer luz lateral na fotografia. Vale muito a pena, realmente. Quando eu fui ler esse quadrinho, essa história, óbvio que eu tava precisando de ser uma história, mas, assim, eu olhava essa luz e eu falava, cara, que luz linda. Eu preciso uma luz dessa pra fotografar, sabe? Eu acho que vale muito a pena também. É muito bacana, a luz é muito bonita. Vale a pena também ler essa história Solitude. Bom, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato que eu fiz hoje, né? Falar aí de várias histórias dentro de uma coletânea, atentando pra um detalhe dentro de cada uma delas. Eu tô lendo bastante coisa, separando bastante material pra poder fazer vídeos novos, trazer mais coisas pra vocês. Eu tô bem empolgada com isso. Cada coisa que eu leio hoje, de quadrinho, eu vejo uma fotografia, e eu falo, putz, eu preciso falar disso no canal. Como sempre, sugestões ou dúvidas, pode entrar em contato comigo através das redes sociais do Papo de Fotógrafo ou das minhas. Compartilhe com aquele seu amigo fotógrafo ou que gosta de quadrinhos. Não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal. E até a próxima. Tchau! E aí, papudos, beleza? Está começando uma... E aí, papudos? O objetivo dessa coletânea é o seguinte. São três personagens... Falei errado. E eu vou falar de novo, porque eu acho que ficou muito ruim. Oi. Oi. Só uma inversão não. Vai. Tá, tá melhor. Tá bom. Tchau. Tchau.